O Rodeirinho da Páscoa que traz pra mim Amor, perdão e a salvação Amor, perdão e a salvação O Rodeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré O amarelo nos lembra as cores do céu Lugar preparado pra quem for filha Mas entrou o pecado e nos separou Deixou tudo preto e escuro ficou Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz Lavando com sangue vertido na cruz Branquinho, limpinho, alegre, hoje estou Coração lavado, o pecado tirou Pagando o preço Jesus, Senhor Como um árvore verde bem forte eu sou Raízes firmadas na rocha, Senhor O Rodeirinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Amor, perdão e a salvação Com amor, perdão e a salvação O Rodeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré Ficou legal com batendo na mão? Ficou, ficou legal, todo mundo gostou Dá tchau 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 Tchau